Eita que eu coloco expressão toda hora no quiz e ainda tem gente errando, se liga meu jovem. Olha só, quando eu vou resolver uma expressão, você precisa primeiro resolver as operações na ordem correta. Lembre-se, primeiro raízes ou potências, depois multiplicações ou divisões e por último somas ou subtrações. E é claro que a que aparecer primeiro entre as duas, você precisa resolver primeiro. Não esquece disso, para de arra besteira. Olha aqui, nesse caso, eu tenho multiplicações e divisões como prioridade. Então, o restante, você não pode ter preguiça. Repete, olha lá, o 8 eu repeti e agora eu faço, repito o sinal de menos, 5 vezes 8, 40, dividido por 4, mais 2. E agora, Robson, agora você vai para a divisão. E o resto? Sem preguiça. Repete, 8 menos 40, dividido por 4, 10. 10 mais 2. Robson, meu Deus, mas eu não posso fazer 8 menos 10. Pode sim, porque tem números inteiros. 8 menos 10, menos 2. Menos 2 mais 2, 0. Fechou, é isso. Para você que está no sexto ano, não deve ter aprendido muita coisa. Mas o restante da galera, com certeza, se ligou que agora é o típico caso que você precisa lembrar da regra dos sinais. Não dê mole. Continue me curtindo. Continue assistindo os meus vídeos. Curta, compartilhe e dá o joinha se você gostou. Tchau. Obrigado.